Tudo pronto? Bolas posicionadas. Boa sorte pra você. Sorteio da Loto Mania. Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. O primeiro número tá chegando. Boa sorte pra você. Bola verde, número 53. Verde, 53. Bola verde, número 43. Verde, 43. Começou marcando. Lembrando, você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. Boa sorte pra você. Bola verde, número 93. Verde, 93. Bola branca, número 00. Branca, 00. Que corresponde ao número 100 da Loto Mania. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 5 números, faltam 15. Calma, você ainda tem muitas chances. Bola preta, número 67. Preta, 67. O globo segue girando. Como é que você tá indo? Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, número 89. Laranja, 89. Este prêmio pode sair pra você hoje. O prêmio acumulado na Loto Mania. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. Fique atento. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Loto Mania com sorteios. As segundas, quartas e sextas. Boa sorte pra você que apostou. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Foram sorteados 10 números, faltam 10. Loterias Caixa. Já pensou? Bola vermelha, número 81. Vermelha, 81. Todas as noites, milhões em prêmios pra você nas Loterias Caixa. Bola verde, número 83. Verde, 83. Mais um número chegando. Boa sorte. Bola rosa, 56. Rosa, 56. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola preta, número 07. Preta, 07. Já acompanhamos os sorteios da Kina, do Super 7. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Agora faltam 5 números. Loterias Caixa. Já pensou? Bola branca, número 60. Branca, 60. Lembrando, na sequência da Loto Mania, tem Loto Fácil. O último sorteio desta sexta-feira. Bola cinza, número 98. Cinza, 98. Falta pouco. Faltam apenas 3 números. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais uma bola chegando. Vermelha, número 31. Vermelha, 31. E agora, o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola laranja, número 79. Laranja, 79. E aí, vamos confirmar? As 20 dezenas sorteadas no concurso 2268 da Loto Mania. Confira comigo. Os números sorteados foram 53, 43, 93, 00, 10, 67, 89, 29, 01, 39, 81, 83, 56, 06, 47, 42, 60, 98, 98, 18, 31 e 79. As auditoras confirmam os números sorteados na Loto Mania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br